Música Melhor de sair, me soltar dessa pressão Mais difícil aprender a defender opinião O dia amanhece, o começo da pressão É tão fácil, a gente esquece, meia doutidão Ainda não tenho a resposta que esperei Vou buscar o bom tempo, tempo que não sei não Sentimento preso, ideia alienada O medo de falar sempre tão e nada O dia vai passando, o sonho vai morrendo E a resposta que esperei com o dia vai morrendo Ainda não tenho a resposta que esperei Vou buscar o bom tempo, tempo que não sei não Música Música Medo de sair, me soltar dessa pressão Mais difícil aprender a defender opinião O dia amanhece, o começo da pressão É tão fácil, a gente esquece, meia doutidão Ainda não tenho a resposta que esperei Vou buscar o bom tempo, tempo que não sei não Sentimento preso, ideia alienada O medo de falar sempre tão e nada O dia vai passando, o sonho vai morrendo E a resposta que esperei com o dia vai morrendo Ainda não tenho a resposta que esperei Vou buscar o bom tempo, tempo que não sei não O dia vai passar, o sonho vai morrendo O dia vai passar, o sonho vai morrendo